Música Olá, bom dia do Investor de São Paulo. Eu sou o Marcel Salim e vamos atualizar agora as notícias que mexem com os mercados nesta quarta-feira. A notícia de que o gigante bancário Citigroup voltou a registrar lucro nos dois primeiros meses de 2009, renovou a confiança dos investidores na Ásia. Por lá, as bolsas terminaram o dia em alta, refletindo os fortes ganhos observados ontem em Wall Street. Veja agora no vídeo o desempenho dos principais índices da região. O indicador Nikkei de Tóquio avançou 4,55%, liderando a alta na Ásia um dia após registrar seu pior nível em 26 anos. Na mesma tendência, o COSP de Seul ganhou 13,23%, enquanto o referencial Hanseng de Hong Kong subiu 2,02%. A exceção do dia foi a China, onde o índice Xangar composto perdeu 0,91%. Vale ressaltar que a bolsa de Mumbai na Índia não operou hoje pelo segundo dia consecutivo por conta do feriado local. Os mercados na Austrália, Singapura, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e Taiwan, todos eles, fecharam o dia no azul. Entre os indicadores na Ásia, a China revelou que a balança comercial registrou em fevereiro um superávit 87% menor que o observado em janeiro. As exportações tomaram mais de 28% no mês passado, em comparação com janeiro, enquanto as importações cresceram 17% no período em análise. Justamente por conta deste dado, o índice Xangar composto foi a grande exceção na Ásia, já que fechou com queda. Passamos agora da China para o Japão. A publicação de dados econômicos negativos não foi suficiente para conter os ganhos em Tóquio. Você vê aí na tela. Os pedidos de maquinaria do Japão caíram 3,2% em janeiro, em comparação ao mês anterior, atingindo o menor patamar em 22 anos. Apesar disso, a queda foi inferior às estimativas do mercado, que projetavam recuo de 4,5%. Ainda em Tóquio, o Banco Central do Japão informou hoje que o país teve deflação de 1,1% em fevereiro. Essa é a segunda taxa negativa em dois meses consecutivos e representa o pior recuo nos preços em seis anos. No cenário corporativo da Ásia, o grande destaque no dia vai para as ações da fabricante japonesa de produtos eletrônicos Toshiba. Os papéis da companhia dispararam 9,5% em Tóquio, após o jornal econômico Nikkei informar que a empresa calcula registrar um lucro operacional de US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2009-2010. Da Ásia para o Brasil, vejamos agora as notícias que mexem com os negócios por aqui. A reunião de política monetária do Copom centra hoje as atenções. A sondagem realizada pelo Invest News com 15 economistas mostra que, em média, o mercado aposta no corte de 1,5% na taxa Selic, atualmente fixada em 12,75% ao ano. No entanto, há quem não descarte uma possível redução de dois pontos na taxa básica. E o Boletim Invest News fica por aqui, tenham todos um bom dia. Nós voltamos a 1h30 da tarde com mais notícias Invest News. Você já sabe, interatividade, economia, finanças e negócios. Música 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 Música